E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o DarkCraft, galera, eu sou novo no YouTube e logo logo vou trazer jogos como Minecraft, bom, e outros por aí, vocês dão dicas para mim e eu vejo. Bom, eu tenho milhares e milhares novos, mas eu gostei sempre de se motivar, espero que vocês gostem muito, curtam, favorita se gostaram muito, e deixe um comentário aí, valeu e tchau.